Oi gente, aqui é a Ebi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de PVP no M&Bs. E dessa vez eu tô com uma pessoa aqui muito do que eu sou do Totalzinho. E aí galera, beleza? Olha quem não apareceu, eu tô aqui, hein? Quem falou que a gente tinha brigado é mentira, hein? É mentira, galera, sério. Fala mentira isso aí, hein? Mentira. Mentira! Mas beleza, galera. Pra quem não conhece, o canal do Totalzinho vai estar na descrição. É um canal muito férias que eu gravo com ele, assim, ó. Mano, vai fazer um ano, né? Fazer um ano, rapaz. Mas beleza, galera. Pra quem não conhece o servidor, é basicamente um PVPzinho. E aí a gente pode pegar esse kit boost aqui e vamos juntar e tentar matar um Fudima, entendeu? Isso aí. Nossa, mano, vamos ficar muito louco, galera. Então vamos entrar? Bora lá, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá pra frechinha. Ih, tem um Fudima ali, hein? Rapaz, já vai, já vai, já vai. Não, já vai. Onde você tá, velho? Ai, ai, ai. O cara aqui, 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 atrás, 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 atrás. Cadê, 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 cadê? O cara tá, cadê, 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 cadê? Nossa, eu tô com pouca vida, tô com pouca vida. Ferrou, ferrou. Ó, tem um cara ali. Ele tá, ó, ele tá, ó, ele tá, ó, ele tá, ó. Tá, não, tá, não, tá, não, tá, não. Ele tava parado, ele tava parado, mano. Agora, agora, meu Deus. Fuge que o cara tá esperto. Fuge que o cara tá esperto, meu Deus do céu. Ele tá vindo atrás de nós? Tá aqui, tô. Não. Vamos nele, ele tá ali, ele tá ali. Ah, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Não, 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 tá vindo não, tá vindo não. Aqui, 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 aqui. Calma, calma. Nossa, a espada dele tá up, mas... Eu não, 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 tá up não, tá up não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Eu vou morrer, batei. Nossa, nossa, totalzinho. Caraca, foge, velho, sai daqui que o cara vai vir aqui, mano. Só sai. Caraca. Três, três, velho. Eita. Ferrou. Três? Já foge, né? Já vem, eu tô, eu tô de boa aí, eu tô de boa. Deixa eu pegar os itens do cara. O cara vai vir pro lado aqui, velho. Caraca, ele não tinha uma, um capacete, mano. Tudo bem. A espada dele tinha sete de damage, a minha tem cinco, então, óbvio que eu vou usar dele. Mas, belezinha. Ah, ele tem um capacete, esse aqui, que é melhor, eu acho. Acho que é. Pera, esse aqui. Vai, vamos. Ah, não sei quanto que tem. Mas, tudo bem, cara. Já matamos um, gente. Já matamos um. Já vamos que vamos. Isso aí, galera. Vamos lá. Vamos que... Mano. Não, aqui é o ziquinha do PVP, né? Você já sabe, né, meu? Ziquinha do PVP. O cara é ziquinha do PVP, velho. Não tem essa, não. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu parar uma pausa pra comer aqui, né? Porque... Uma pausa, né? Fast food, calma. Né? Boa. Calma, a gente vai ter que ir lá pro... Você viu que o lago secou? Ih, rapaz, eu lembro, hein? Tinha um lago aqui da última vez. O lago secou, mano. Que eu até falei no último vídeo, que... Que é São Paulo, né? É. Aí, hein. Tem que representar nós. Representa nós aqui, hein? Representar nós. Mas, peraí, vamos lá, calma. Aqui, 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 aqui. Vamos, vamos. Ai, tem um fudinho aqui, total. Total, tem um fudinho atrás de você, mano. Mano. Eu vou correr só. Ele tá atrás de você. Ele tá muito atrás de você. Você não tá ligado. Ih, eu dei um hit nele e nem tirou dano, velho. Ai, mano, eu não consigo andar. Eu não consigo mais correr. Peguei o peitoral. Nossa, olha aqui pra mim. Eu tô atrás. Calma. Eu tô aqui, Dorp. Eu fiquei com medão. Calma, eu tô atrás de você. Você foi pra floresta. Fui. Aí, aqui, aqui embaixo. Aqui embaixo, desce. Eu tô trazendo aqui. Pronto, desce. Nossa, que... Você tá ligado? O cara vai te focar, né? Ih, tá atrás, tá atrás, tá atrás. Ferrou. Nossa, ferrou. Ele quer parceria, velho. Ah, não. Ele quer parceria, não. Só foge, mano. Só foge. Corre, filha. Ele ficou parado, você viu? Ele podia ter atacado a gente, mano. Sim, ele é down. Estranho. Eu acho que ele tá com o zed muito win, porque ele tá com a espada de ferro, velho. Vai entender. Ó, dá pra matar, dá pra matar. Dá pra matar. Sai que a gente mata. Sai que a gente mata. Matei, matei, matei. Não, ele fugiu, ele fugiu. Ele fugiu, ele fugiu. Caraca, mano. Matei outro aqui. Tem o cara te matando, velho. Só foge. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Não morre, não. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer, Vivi. Foge, você não tem enderpeel. O hit. O hit que eu levar. Matei, matei o cara. Matei. Meu Deus, eu sou muito foda. Meu Deus. Eu tô com meio coração. Tá aqui, enderpeel no mesmo lugar que ele. Aí, aí, cara. O cara tá fugindo e tá com pouca vida, mano. Total. Eu quase matei ele, velho. Caraca, mano. A gente ia pegar e fugiu muito fiz. Sim, sim. Ai, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe. Ela tá com um nome de coração. Foge. Ah, ferrou. Ferrou. Vizinho, ó. Morrer. Cadê você? Cadê você? É você aqui? Boa, 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 boa. Tem um lixinho aqui. 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 É de boa. Ela tá com espada de Dima. Ela tá com espada de Dima. Me ajuda. Não dá, velho. Pera, pera. Pera que eu tô indo. Pera que eu tô indo. Matei. Beleza, beleza. Peguei a espadinha e cai fora. Dá uma espada aí. Pega a espada, pega a espada, pega a espada. Boa, jantarzinho. Vamos subir aqui na casinha que é mais seguro. Mais seguro. Sim, eu preciso recuperar a vida. Sim, sim. Sobe aqui. Caraca, mano. Isso daqui tá muito rápido. Calma. Calma aí. Deixa eu arrumar minha plantada aqui. Boa. Aí, pronto. Acabou. Tá. O que que tem no seu peitoral? Um break e um zordidinho. Mano, o meu, o meu, minha calça é Protection 2, velho. Ô, louco. É bom pra calça. Nossa, tá o pezinho. Tá o pezinho, mano. Se a gente ir naquele fudima de novo, acho que a gente mata. Nossa. Ó, o P aqui. Tem o cara, ó, o P aqui, ó. Dois, dois. Calma, calma. Vem aqui, vem aqui. Ele matou. Vai aqui, aqui, aqui. Esse aqui. Calma, calma, calma. Ah, não. Ele tá com a espada do P. Vai, nós dois, nós dois, nós dois. Vai, nós dois. Nós dois. Nós dois. Vai que você consegue, velho. Eu tô meio ruim. A espada dele é muito OP, velho. Calma. Ai, nossa, é muito OP. Foge, 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 foge. Muito OP. Muito OP. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Se ele me matar, vai ser muito... Meu Deus, ele matou os três caras. Ele matou nós três, total. Você morreu? Você entendi. O cara tava com a espada muito OP. Tá, sacanagem, velho. Cadê? Cadê minha espada? Eu tenho uma espada, mano. Aqui, ó. Eu tenho uma espada Sharpener 5 de Dima. Só que eu tenho muito cagagem entrar com ela. Não, melhor você nem entrar, velho. Quando eu não tiver P4, velho. Se tiver full P4, você entra. Então, agora a gente pega a kit starter e vamos matar os caras full boost. Eu já peguei aqui. Já, já vamos que vamos. Cadê você? Vamos pra florestinha? Tô aqui, tô aqui. Bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Eu vou matar esse aqui pra ganhar dinheiro. Oi, panda. Mata esse pandinho aqui. Ah, o panda vai fugir, mano. Vai, vem, 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 vem. Sabe que eu abracei um panda na Anime Friends? Hã? Tinha uma menina com um casaco de panda com uma plaquinha. Você já abrassou um panda? Muito legal, mano. Nossa, quase matei ele. Filho da mãe, esse cara tá fugindo. Eu vou roubar. Fugiu. Fugiu, hein. Nossa, eu acerto daqui, hein. Certo com nada. Tem um cara atrás de você, eu só queria dizer assim, né? Ah, ele tá com dois corações e tá vindo pra cá. Ah, mata ele com a flecha aqui, ó. Vai sim matar. Na hora que a gente mais precisa, eu não acerto. Aí, matamos, boa. Matei, filho. Vamos, vamos, vamos. Peguei. Vamos, vamos. Vamos naquele full boost ali? Pera aí. Deixa eu só comer. Aí, bora. Vamos, vamos, vamos. Ó, tem uns boost aqui, mano. Eles tão paradão. É o panda? O panda? É o panda! Caraca, mano, o panda, velho. O panda. Matei, matei. Matei o panda. Eu morri, eu morri. Ah, eu morri. Morreu também? Ah, pensei que você tinha matado o cara. O cara veio pra cima, ele matou. O panda tava com a espada ao pé, hein. Eu já entrei. Caraca, tem... Nossa, o cara aqui... O cara tá, tipo, foi o boost, só que totalmente encantado, tá ligado? Aham. Caraca, mano, eu vou matar, hein. Vou matar, hein. Caraca, o cara tá com frente de coração. Tô vendo, tô vendo. Calma, 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 calma. Sai da frente. Ah, não, cara. Tô aqui, tô aqui, baby. Calma, calma. Calma. Tô atrás, mano. Tô atrás, cê. Tô atrás, cê. Vai, vai, pega esse, pega esse. Pega esse aí, pega. Tá com 10, tá com 10, mas a gente mata. Ah, nossa, ele tá com a espada. O pé, mas a gente mata. O pé, mas vai morrer. Ô, lixão. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Deixa quieto. Aí, aí, relax. Tem fulgima aqui, mas cê viu que os fulgima de hoje não tá com nada, né? Sim, mano. Fulgima tá morrendo muito fácil, velho. A gente tá com um banho easy, eles. Ô, louco. O cara é muito burro, mano. Você, né? Nossa, ele me acertou uma flecha que eu vou morrer agora. Ai, morri. Caraca, que filho da mãe. Tô atrás da árvore. Morri, velho. Tô chegando, velho. Relaxa. Chega, só chega. Chega, chega. Chega. Calma. Tô chegando aqui pra um lugar que ele não tá nem me vendo. Calma. Que bibicinha, teu menino aqui. Hã? Ai, vou morrer aqui. Ela tá querendo fazer time. Ah, não vai. Ah, time não. Não tem como fazer time. Ah, mano, é muito fofa. Não tem como não. Ela me deu uma flecha. Ela me deu uma flecha, pô. Caraca, que fofa, mano. Timi, timi, timi. Nossa, o cara matou ela. Você não vai matar ela, não. Sai, sai, sai. Cadê você ali? Combei, 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 combei. Nossa, matei. Ajudei ela. É ela aqui? Ajudei, ajudei ela. Toma cuidado, toma cuidado, amiga. Toma cuidado. Toma carninha, toma carninha. Ai, atrás. Nossa, que filho da mãe, mano. Matou o totalzinho, velho. Caraca, que filho da mãe. Nossa, ele matou todo mundo. Ele matou o menino também. Ah, não. Esse cara tá de sacanagem. Vou atrás dele. Vamos. Vamos atrás dele. E você viu que ele tá com nada, né? Ele tá com, tipo, uma calça e espadinha, mais ou menos. Deixa eu dar a barra morna, hein. Ih, dá pra pegar aquele kit OP, hein. Dá pra pegar já? Não dá, não. Aham. Caraca, então eu diminuirei um tempo, porque antes eu lembro que era meia hora, velho. Atrás, atrás, Bibi. Ok, 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 ok. Vai, 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 arregaço. Vai, 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 vai. Nossa, Bibi. Chegou um cara muito forte. Nossa, esse cara tá melhor que o Fudima, na moral. Você percebeu? Sim, velho. O Fudima a gente tava tirando vida rapidão dele. Vamos pro outro lado do mapa agora? Pera aí, mano. Agora eu vou comprar o kitzinho OP, hein. Comprei. Nossa, Bibi. Olha aqui. Aqui, ó. Espada Sharpness 3 com Fire Aspect. Eu nunca comprei esse kit. Eu comprei. Comprei, pronto. Caraca, é muito OP essa espada, velho. Pior, velho. Protect 1, Protect 8. Mano, é muito OP. Eu nunca tinha comprado essas coisas aqui. Ih, hein. Não vou falar nada, não, mas tá bom, hein. Agora a gente tá OP, velho. Sim. Quero ver o nego que vem pra cima da gente. Ah, eu só queria pegar uma espada OP. Deixa eu ver se tem no meu baú. Deixa eu ver se no meu baúzinho tem uma espada OP. Não tem nada, velho. Ó, tem um monte de kit pra comprar, velho. Que da hora. Sim, tem um monte. É bem massa o server. Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Nossa, uma capa aqui. 15 conto, não. É a Dilma aqui. É a Dilma operando aqui. Vamos, vamos. Vamos pra lá, vamos pra outra floresta. Já tô, já tô aqui. Nossa. Ó, já vou matar esse bucho aqui. Já vou matar esse bucho aqui com a espada OP, Sharpness 3. Aê, falou, amigo. Já deixa eu pegar o arco dele. Calma. E também a Enderpearl, né, velho, que é importante. Vizinho, eu não sei onde você tá, não. Meu filho da mãe tá me matando, mano. Me ajuda aqui, totalzinho. Eu caropei aqui. Pera, Bibi, onde você tá? Eu não sei onde você tá. Tem que falar pra mim onde... Tô um cara fudindo aqui, doido. Ah, tem uns caras muito loucos aqui, velho. Aí o cara vai me matar. Ah, tem um bucho aqui, tem um bucho aqui. Ele tá com o coração, morreu. Morreu. Meu Deus, não morreu. Total, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu morri. Onde você tá? Tô aqui, velho. Ah, aqui aonde? Como se eu fosse... Eu tô aqui no jungle, tá ligado? Na jungle. Tô ligado. Do outro lado? Do outro lado. Ah, ferrou. Ai, meu Deus, eu vou morrer, total. Pelo amor de Deus, tô indo pra jungle. O cara é aquele hack de arco, tá ligado? Que acerta tudo. Vem, então. Caraca, que filho da mãe. Nossa, só toma, só toma. Não, agora você quer time, né? Você vem pro fight, agora quer time. Ah, não, podia atacar. Caraca, tem uns caras muito, muito fortes aqui na jungle. Eles tão fazendo um clubinho da felicidade aqui, ó. Pera, pera, eu tô chegando. Vizinha. Mano, eu tô muito lá no meio da jungle. Quieta aí, quieta aí. Tô chegando. Eita, os caras tão tudo aqui. Berg, foge, Berg. Foge, Berg. Cadê você? Cadê você? Olha, mano, tá tendo um fight incrível aqui, velho. Não, tá tendo um clubinho ali, mano. Você não tá ligado? Tem, tipo, quatro full dima... Quatro full... Epa, full boost. Tudo parado assim, olhando um pra cara do outro. Só tô correndo. Eu tô... Nossa, eu tô no meio do bagulho aqui. Eu não vou organizar mais o cara. Nossa, tem uns full dima aqui. Tô na jungle. Tô na jungle, cadê você? Pera, pera, vem cá, vem cá. Eu tô... Mano, eu tô no meio da jungle. Eu full dima atrás de mim. Cadê você? Vamos matar ele. Eu full dima atrás de mim. Eu cheguei aqui no começo da jungle. Calma, calma. Tô indo, tô indo pra aí. Mas você tá fora da jungle ainda? Tô fora. Não, mas eu tô no come... Ah, ele saiu perto de mim. Pera aí. Deixa eu só tentar te encontrar. Vem pro no comecinho da jungle aqui. Onde... Pô, filho da mãe. Esse cara tá forte, velho. Pelo amor. Pera, tô vendo. É, te vi, te vi, te vi. Eu acho. É, aqui achei. E viu? Aqui, aqui, aqui. Boa, boa, boa. Cara, tem... Eu tô com os itens muito bons aqui, velho. Calma. Calma. Deixa eu pegar com os dinheiros. Pera aí. Paragem aí. Pronto. Boa, boa. Tranquilo. Agora tamo GG. Tamo GG. Ah, esse moleque fica chegando a cada cinco segundos aqui, velho. Vem, então. Tem dois do dima junto, velho. Sai fora daí. Sai fora daí. Ó, tem um cara por ferro aqui, mano. Já corri já, filha. Você tá junto comigo? Tô. Ai, ferrou. Olha esse moleque aqui, mano. Olha esse moleque aqui, tá achando que pode. Tá achando que pode. Ah, deu pra te matar essa gente. Ai, ai, ai. Ele tá forte, ele tá forte demais. Ele tá... Morri. Puta. Foge o total, pelo amor. Ah, não dá, não dá, velho. Você morreu? Morri. Ah, mano, não dá, querida, nisso, cara. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê esse like, se for abrindo, se inscreva no canal. E, mano, a gente vai fazer vários episódios dessa série muito louca. E vocês podem falar nos comentários. Bibi faz isso, o desafio, não sei o que fazer. Sabe, vocês podem mandar desafio pra gente cumprir aqui nesse servidor. Isso aí, galera. Mas é isso aí. O canalzinho do total vai estar na descrição. E é isso aí. Um beijão pra vocês. E... Falou! Falou! Falou!